Fala, galera! Tô passando aqui rapidinho. Você sabia que São Paulo é um dos destinos mais procurados do Brasil? É por isso que eu criei esse canal com dicas do que fazer por aqui. Eu me chamo Monique Carmona, nasci e moro no centro dessa selva de pedra. E eu amo esse lugar. Então, aproveita e se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E pensa que param por aí? Não! Eu fiz um mapa pra vocês com dicas do que fazer aqui no centro. Nele tem restaurantes, pontos turísticos, lugares icônicos, lojas. Muita coisa legal pra você explorar o centro dessa cidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ir aproveitando um pouquinho de São Paulo, aqui em cima tem um vídeo sobre o que fazer no centro, tudo a pé. Bom, eu vou começar esse tour por São Paulo, no centro dessa cidade maluca. Então a gente começa aqui no Marco Zero, que é a Praça da Sé. Também tem esse outro vídeo sobre o que fazer na região da Vila Magdalena. Lá tem a Praça Pôr do Sol, com uma vista maravilhosa. E hoje o tour vai ser pela Vila Magdalena. E a gente começa aqui pelo Beco do Batman. Tudo começou na década de 80, quando acharam nas paredes um grafite desenhado do Batman, da DC Comics. E esse outro vídeo aqui é sobre o que fazer na região da República, que também fica aqui no centro de São Paulo. Então se inscreve aqui no canal pra você curtir muito São Paulo comigo. Espero você aqui. Tchau. 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 Tchau.